Olha pessoal, e hoje como amanheceu aqui, olha a neblina. Dona Maria dando, já comei das galinhas aqui. Estava bem mais, já já tá, ela já tá ficando mais pouca. E hoje é o primeiro dia aqui, no sítio da gente, que o Adriano vai tirar leite das vacas que comprou. Ele tá terminando das outras pra começar nelas. Olha a alvorada. Quando eu cheguei lá no curral de seu Zezinho, eu vi logo essa, não foi Adriano? Foi. Essa vaca aqui é linda, linda, porque a gente foi pra olhar apenas uma na realidade, não foi Nego? Foi. Então que chegou lá, o Zezinho tava com essas três, com alvorada, com fortuna que tá ali atrás, e com manga rosa. E a Adriana acabou gostando de todas. Eu agradei logo das três. Foi. Então resolvemos trazer as três. Só que a Adriana falou que essa daqui é minha, olha. Isso aqui foi o meu presente de aniversário. É isso aí. Completei ano ontem, dia 30 de setembro. Alvorada. A Adriana disse, essa aqui é sua. A bezerrinha. É a bezerra dela, né Nego? É, a bezerra. É o ciúme dela tá aqui. Vila do Buzera Puro. Aí, ó. A bezerra. Essa é a bezerrinha, o bezerro de fortuna. E o de manga rosa tá lá. Tá querendo é passar, Adriano. Oi. Tá querendo passar. Aí o nome dessa daqui é fortuna. Que foi o seu Zezinho que colocou. Eu disse à Adriana que ficava bonito o nome dela neblina. Também. Mas ela é bonita. É se você quiser botar um bote. Porque ela é novinha. O nome que botar ela costuma. Mas ela já veio com esse nome, Adriana? Deixa. Foi o seu Zezinho que colocou. É linda também. Essa é a primeira cria, né Adriana? A novilha. Primeira cria, é. Fortuna é uma novilha bem novinha. Ela é de 2021. Ela pariu bem novinha, né Fony? Pariu nova. Tá o carinho pra ele. Na queixada da vaca. Também. São Deus é maravilhoso, né? Sim. Ela é linda, nego, também. É? É. Agora, eu me apaixonei por alvorada. Não sei. Quando eu vi, quando cheguei lá no meio das outras, eu disse logo, não foi Adriana? Adriana disse, olha Adriana, compra essa vaca. Essa aqui é linda. Eu disse, mesmo que não leve as outras, leve essa. Mas, a novilha é linda também, Fortuna. E manga rosa também, ela é muito bonita. Só porque, Adriana, a bichinha tá magra, não tá? Tá, a magra rosa tá mais magra do que as outras. Tô achando. Ela tá com o bezerrinho mais novo, mas... A bezerrinho dela é mais novo. Ela tá magra. Mas, aqui, a gente vai ajeitar elas. Tem muito pasto. Daqui a pouco, dá ração também. Daqui a uns dias, né nego? Vou começar. Vou começar logo a elas. Tem muita ração, muita palma, né? É. Eu vou começar dando. Que é pra elas engordarem, né? Isso. Começar a tirar de alvorada agora. Eita, era pra tá aí, pra tá atendendo ela. O ponto do bezerro. Alvorada. Alvorada, sigo, 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 sigo. Alvorada. E agora? Alvorada, sigo. E a tirada, é boa, nego? Boa. Vaca? Sai. Eita, e o pior é que essas vacas ficaram todas aqui agora, na forma da ração. Sai, amiga, saia. Tirada é excelente. Saia. Pai. Ó, nem consigo chegar muito perto agora de lá. Mas dá pra ver, Adriano, que a tirada é muito boa, né? Boa. Por conta que eu tô atucaando aqui as outras. Eu sei que é um gado que não vai dar muito leite hoje, né, nego? Não. Por conta da viagem, né? Por conta da viagem, de onde, que chega cansado. Tá estraindo no lugar. Olha. Sai daqui, sai. Daqui a pouco é tua vez, mulher. Vai, nega. Vai pra lá, vai. Estranha a viagem. Estranha o cercado também, né, Adriano? Estranha as outras. Estranha as outras. Estranha o dono. Tudo, né? O cheiro. Elas conhecem tudo. Então, tem que esperar uns dias pra elas ir se acostumando. Ela tá estrando no lugar, né? Ela é acostumada lá no outro curral. Aí, quando chega aqui, ela estranha um pouquinho. Mas isso aí é normal. É ligado mesmo, né? Levar um tempinho pra estar acostumada. Uns três dias, eu acho, né, Adriano? Mais ou menos. Um tempinho pra estar acostumada. Ah, outra lá. Virada é boa, nego? Virada é excelente, hein? Então, vamos lá. E a tirada de fortuna é boa? Boa, excelente viu A tirada da novelha aqui é show Não pode ter melha não, viu Olha, a manga rosa ficou por último Está faltando ela Tirou só o cabelo Foi a bichinha na viagem Adriano percebeu ontem Ela já colocou aquele remédio Não foi Adriano? Prata Acho que foi na hora que ela foi sair Adriano, do carro Acabou batendo ali um pouquinho Acabou pelando um pouquinho ela Adriano ficou Ficou doidinho Ele não gosta não de vaca dele Assim acontecer alguma coisa Principalmente vaca de leite Que é muito sensível, né Adriano? É, tem muito cuidado no vago Adriano tem cuidado demais Olha o touro Adriano está amarrando na mão Porque lá seu Zezinho amarrava na mão Acho que por isso, Adriano Que a outra deu mais trabalho para tirar A alvorada Ela ficou um pouquinho inquieta Porque Adriano não amarrou O bezerrinho na mão Fica aí, nega Manga rosa Fica aí, manga rosa Tem que se acostumar Com eu também É boa, Adriano A tirada dela? Boa, né Não pode existir um gado Com a tirada melhor do que essa, não Gostou dos três, não foi? Como é que o seu Zezinho diz, Adriano? Que só coloca o que é bom na tua mão, né? É, isso mesmo Não foi? Ele não disse, não foi? Fui É uma pessoa ótima, viu? Tanto ele como a dona Fátima Isso mesmo A esposa dele Tem muita consideração a esse povo, viu? Gente boa Adriano conhece há muito tempo eles, né? Assim, a época de fotografia Trabalhava muito para aqueles lados Antes fotografia era muito mais, né Adriano? Isso Antes o pessoal tudo que ia fazer Um fotógrafo Hoje não Hoje já é mais diferente, né? Só quando vai fazer um evento maior Hoje todo mundo com telefone Telefone bom Câmera boa Mas aqueles lados ali da Rainha Isabel Puxando para todos aqueles sítios ali Adriano andou muito Conhece todo mundo É, eu que sou da Rainha Isabel Adriano conhece gente que Eu não sei nem quem é E a minha está aqui Alvorada Vou aprender a tirar leite com ela Deixando ela se acostumar mais, né Negão? E agora Primeiro dia Depois eu vou ver Vai que é mansa, né Negão? Esse bezerrinho aqui Ele está com poucos dias Tanto esse como o de alvorada Adriano O mais velho é o da nuvilha Que está lá Um pouquinho, né? Tanto é que está até com um biguinho assim Ainda nem caiu, né? Não caiu nada O ubre dela ainda está inflamado Adriano Isso não vai nem dar sol Já é lá agora, né Negão? Não O ubre inflamado, olha De benção Olha gente Estamos aqui na luta ainda, viu? Tirei o leitinho Fui fazer a entrega E agora eu estou ajeitando aqui Dando a raçãozinha Que essa vaca aqui Ela está com poucos dias de parida O bezerro dela é um bezerro engraúdo Aí ela deu uma afinadazinha Aí tem que dar uma ajeitada nela, viu? Não vou começar a dar farelo a ela agora Porque Ainda está com poucos dias de parida, né? Aí todo mundo que tira leite sabe Que a soja Inflama O uvo da vaca Então a gente só pode dar a soja à vaca Depois de Dez dias para frente, né? Estou dando aqui um pouco de macaxeira a ela Com parelho de milho E vou cortar um pouco de palma também Para dar ela, né? A palma é de muito sumo É bom para a vaca parida Então gente, é isso, viu? É mais um vídeo A gente mostrando a nossa luta aqui Nosso dia a dia E a luta continua, né? Daqui para frente É que o trabalho vai começar Como se fosse, né? Então um abraço aí para todo mundo, viu? Pessoal que está fazendo parte do nosso canal Está compartilhando com a gente Estou aprendendo muito com vocês também, né? A gente só tem que agradecer a todos vocês Fica com Deus, gente E até o próximo vídeo Se Deus quiser, viu? Se Deus quiser, pessoal Um abraço Um cheiro para todo mundo, viu? Um abraço E aí E aí Obrigado.